Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, daquele jeito Galera, hoje e agora, vamos lá na obra, que esse final de semana agora a gente começou Pra quem não sabe, eu comprei um terreno ano passado, vendi uma moto que eu tinha pra dar entrada no terreno Tô pagando essa parcela, o terreno tá lá desde o ano passado que eu tava pra começar essa construção E agora, graças a Deus, começamos Eu vou lá com a Jamile pra gente ver como é que tá, os meninos trabalham no final de semana Eles vão ficar trabalhando lá só no final de semana, eles cavaram né, pra fazer o baldão Não entendo muito não, sei que eles cavaram lá ao redor A Jamile não viu né Jamile? Ainda não, não fui lá, depois que começou Depois que começou, que os meninos cavaram lá A última vez que eu fui lá, foi quando tu mandou limpar, da última vez agora Eu comecei a comprar os material, comprei areia, brita, pedra, arisco Aí essa semana vai chegar os tijolos Cimento também já tá fechado com depósito, é só ficar pegando o cimento lá E vai chegar também essa semana coluna e treliça Rapaz, essa obra tá a todo vapor A todo vapor O poço tá sentindo já? Tô sentindo, tô liso Ei, obra é cruel, né não? É caro, gasta Mas pelo menos um dia vai ser seu né, vai tá construída ali uma coisa sua Vai valer a pena Com certeza Se Deus quiser vender, vai dar lá, é seu É verdade Mas esse é o pensamento, porque você vai construir uma casa Eu não quero vender O seu trabalho vai ser lá, se Deus quiser Vamos começar levantando os números, fazendo um deckzinho, um local de gravação E mais pra frente quem sabe uma casa né, um duplex Então galera, vamos lá agora, já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito ainda Vamos lá ver como é que tá o comecinho da obra Esse vídeo aqui não é nem oficial da obra não, porque ainda falta muita coisa Eu quero fazer um vídeo específico sobre a obra Quando tiver mais material, quando ninguém estiver trabalhando Porque hoje eles não estão trabalhando, eles só estão trabalhando no final de semana Agora vai eu e a Jamele, mas não tem ninguém lá Só tá o começo né, tá cavado e eu vou mostrar pra vocês aqui também Quando tu comprou o terreno, algumas pessoas comentaram Quando começar a obra, mostra pra gente, é bom pra evolução E até mesmo pra deixar guardado no canal registrado De recordação Quando era só um time cheio de casa É, pra ter um antes e depois da obra né Se a gente tiver a evolução, o que vai mudando Mas antes deixa eu dar um recado pra vocês Pra quem não sabe, segura aqui Jamele Pra quem não sabe, tá rolando a ação no meu Instagram Essa moto aqui, Funa, Funa 160, modelo 2023 O ganhador escolhe a moto, o 13 de Manacota Escolhe na moto, ela vai pra qualquer lugar do Brasil Vai chegar de tanque cheio na sua casa Manual, chave, reserva e IPVA 2023 pago E até 300km eu vou deixar pessoalmente na sua casa Nós vamos, que eu vou também Vamos chegar aí na tua casa pra deixar essa moto Pra te entregar pessoalmente E é apenas 35 centavos no pacote promocional Pra você participar Últimos 40% da ação Não perde essa oportunidade Clica no link, tá na descrição desse vídeo E tá fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui, tá bom? Não perde essa oportunidade Boa sorte a todos A moto tá aqui esperando por vocês Agora vamos lá na obra Em 3, 2, 1, bora! Estamos chegando! Chegamos Chegamos Caramba! Olha como tá diferente Toda essa areia é tua? É, essa daqui, né? Tudo isso é teu? É, essa que tá no terra, né? Desce aí Desce, olha lá Caramba, pera aí, segura aí Eita, que massa! Desce Tem uma obra Pera aí que eu tô de vestido Meu Deus Caramba, que massa Olha como tá isso daqui, galera Olha esse caramba O buraco, ó Eles fizeram isso em dois dias? Foi, em dois dias E é porque ainda deu uma chovida, não foi? Chuvida Foi, choveu É porque choveu ainda, né? É porque choveu Olha aqui o tamanho do buraco, ó Acho que tem que ser 50 centímetros Cavada, assim Aí ele marca aqui Isso daqui é a pedra, né? Que tem a marcação do lote, ó É porque ela tá quebrada Ela fica aqui Tá vendo ela continuando aqui debaixo, ó? Aqui é a marcação certinha De 6 metros Eles botam na frente E também dentro, né? É É porque quebrou Aqui é a marcação que ele faz, ó E aqui vai ser a calçada Daqui pra cá, ó A calçada é 1 metro e 50 Entendi Legal, né? Mas eu não podia fazer menor, não? A calçada menor? Tu não acha que tá comendo muito, não? Não, tá, não É só impressão Olha aquela calçada lá, tá vendo? Só impressão O muro vai ser aqui É, o muro vai ser aqui, ó Só que vai ter uma calçadinha Vai ter uma subidinha, entendeu? Aí o portão vai ser Desse lado Cheio de formiga Sai daí Cheio de formiga Aí vai ser o portão desse lado aqui Aqui vai ter uma calçadinha Entendeu? Legal, né? Dá a impressão, tipo assim Desse buraco Como se estivesse perdendo Um pouquinho de espaço Do terreno, entendeu? Dá a impressão que É menor, né? É, tipo Que quando botar o muro Vai ficar um pouquinho menor, entendeu? É Dá a impressão disso Mas eu acho que não, né? Parece pequeno É porque No celular aqui Vocês estão vendo Tão grande Porque, ó A câmera é aberta Mas quando eu fecho O espaço É Meio que pequeno, né? Dá a impressão que é pequeno Não, ó Não é isso O que eu tô falando é Tipo O teu espaço Não é daqui Pra lá? É Não podia fazer o muro Bem aqui, não? Deixando esse aqui Pra gente E eu acho que vai ser isso mesmo O muro aqui no cantinho, ó Ah, então ele cavou Tá vendo, ó O muro aí em cima da pedra É porque ela tem que ser cavada assim Pra fazer o baldame, né? Entendeu? Tem que ser cavada assim Mas o muro é colado aqui, ó Entendeu? Agora não vai ser Todo esse espaço aqui de muro, não Não, não Eu sou burra Eu não sei de obra Eu não entendi obra É um muro de um presídio, é? Ó, bora ver aqui, ó Vai, ó Daqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis É mais ou menos isso, né? O passo tem que ser maior E aqui é de quem? Essa areia aqui É do cara do depósito ali de trás Que essa areia ficou embaixo Aqui no meio aqui, ó Aí Caramba, eu tô dentro Aí só deu pra cortar até aqui, ó Porque falta tirar o restante da areia que tá aqui, ó Essa areia aqui tem que sair Entendeu? Pra ele continuar cortando aqui E fazer o quadrado todinho Caramba, e ele colocou dentro de toda a areia, né Leão? Foi Foi o cara do caminhão E tem um muro aqui Que acho que a gente vamos aproveitar esse muro aqui, ó Que esse muro Tá vendo que tem dois muros aqui, ó? Ó, aqui tem um muro E aqui tem outro E aqui tem outro No caso, esse daqui É meu, entendeu? Tá dentro do terreno Eu posso reaproveitar esse muro aqui Vamos ver, né? Se vamos aproveitar ele Ou se vai ser feito outro Mas tem um muro aqui que é meu Esse muro aqui Não sei como é que vai ser feito Porque a gente não sabe como é que tá aqui debaixo, né? Se precisa fazer outro Ou se esse Tá bom, né? Tá reforçado Eu acho que não é bom usar esse não Porque, tipo Esse muro já deve ser bem antigo, né? Acho que sim Então será que vai sustentar? Porque tu quer fazer bem maior, né? É, eu quero fazer bem alto o muro aqui O chuveiro Aqui tem vizinho É Mora gente aí, mora gente aí Meu Deus Eu não sei o que é ali, ó Me falaram que fica cavalo aqui, ó Não sei Aqui atrás, ó Mas no caso, ó Mas no caso O fundo Do terreno é aqui, ó É colado aqui, ó Tá vendo? Daqui pra lá, marcada Final de semana a gente vai ver Diferente aqui Essa semana chega os tijolos também As colunas As treliças Aí vai mudar mais, entendeu? Porque esse aqui é É só o começo Aqui, tipo, foi o primeiro final de semana, então Foi o primeiro final de semana Não tenho dinheiro pra pagar teu dinheiro não Final de semana pra Na semana eu tentar fazer dinheiro Pra final de semana pagar os caras, né? Ai, é E esse final de semana foi só um pedreiro e um servente No próximo vai ser dois pedreiros e dois serventes No sábado e no domingo, entendeu? Caramba, deve ser cara, hein, Leandro? Vamos ali na frente que eu tô com a chave dali Quer conhecer meu barraco? Teu barraco? Eu tenho um barraco aqui Mas não tá nem construído ainda? Eu tenho um barraco ali pra te mostrar Aqui na frente Aqui na frente Mentira, você comprou também? Meu não, é de amigo meu Ele deixou a chave comigo, ele Quer conhecer meu barraco? Quero ver Tem meus livros ali, ó É, tem Opa! Que bom? Comprou aqui também, foi? Não, já, ele Tô inteiro, Leandro Como é que tu tem a chave daqui? Não tô abrindo Vamos aí Segura aqui, segura aqui Alguém já tentou abrir aqui Pronto, foi Três, ele Caramba, como é quente aqui Caramba, eu pensei que ia falar que era grande Não, é grande Caramba, como é quente É quente, né? Tem uma casa aqui É E tu já trouxe a linha aqui? Não, lógico que não Vou trazer aqui pra conhecer Vou trazer aqui pra mim Não sei Bora conhecer meu barraco Não Vou pegar a passada pra tu varrer Tá, pé sujo Nossa costa, é uma vassourada Viu? Bonitinho Tem que ligar a lanterna, Jamil Liga aí, liga Vou ligar, vai Tá escuro já aqui Esse é Não tem rato aqui, hein? Acho que não Acho que não tem não Se segurar Ainda aí, já falta Tem que tomar aqui É Balcã, cria Já falta a torneira O amigo meu comprou aqui Foi? Foi Caramba E ele começou a construir E terminou não Abandonou, foi? Não, ele nem começou Já tava assim Ele comprou desse jeito, entendeu? Ele comprou um rosto Só abandonado O dono começou E não terminou Foi-se embora Vai entrando Vai entrando Não sei, eu queria fazer um duplex lá Entendeu? Em cima e embaixo Aqui é tudo embaixo Em cima é outra coisa Mas tem a laje em cima, entendeu? Tem a laje E o que? Aqui é um banheiro É grande, né? O banheiro, ó Bem grande, ó É que atrás tem o quintal Se quiser abrir aí É só rodar a chave Quer ver? Bem-vinda A meu barraco Meu não É de amigo meu, viu? Mas aqui vai ficar uma casa massa E vai reformar tudo Vai fazer do zero aqui Do zero praticamente, né? Só vai aproveitar o chão As comunas Ai, caraca Eu acho que eu cortei meu dedo, Gemini Chutei esse negócio aí, ó Cortou? Não Caraca, doeu, doeu pra caramba, ó Não, não ficou Faz isso aí Caraca, quase corta Tá doendo? Tá doendo, mas Eu pensei que tinha cortado De verdade Que susto Porque doeu muito, sabe? Uma pontada Eu achei que tinha cortado Ai, caramba Que susto Meu Deus Um perigo, né? Olha, aqui é grande Vem este lado, né? Aqui é telhado Aí esse lado aqui é dele também Aí tem a laje Tudo aqui é dele Esses dois lados, acredita? Ele comprou tudo O terreno dele é assim, né? É Tipo, largo Não é comprido assim Isso Porque o meu de comprimento lá é maior Caramba, que massa Mas tipo assim Só de jantar Meio que foi e tinha lá Pra ter uma sensação De construção mesmo É, a gente fica imaginando Como se fosse O meu pronto, entendeu? Sendo que esse aqui não é meu Eu sou e eu sou, né? Quando foi o teu, hein? O nosso, não é nosso, né? O teu, né? Não vai ser teu trabalho Não vai ser tua casa, teu trabalho Só vou botar lá de agregado Não, deixa que ser beijo Vamos estar dando um beijão lá Um beijão lá Ó, a gente já ficou beijando aqui Se imaginando dentro do nosso canal Vamos lá, né? Construindo Vamos acampar lá Vamos acampar lá Ó, daqui a duas semanas Três semanas Já tá levantado o muro A gente faz esse beijo Então, a gente já vai acampar A gente já acampa Vamos passar uma noite Pelo menos os muros levantados Né, Jamil? Oi, André Eu tô com medo Ei, Jamil, vamos Ó, acho que a chave tá na moto, viu? A chave tá na moto Acho que a chave tá na moto E a do portão tá do lado de fora E a do portão Deixa eu ir primeiro Que eu não tenho medo Olha, eu chutei de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, Leandro, fica perto de mim Vai, fechei Passa a chave aí, viu? Passa a chave Passa a chave Vem, 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 vem Não, não me espera Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tô aqui com você, vai Vem, eu não tô conseguindo fechar, não Só rodar Foi? Deixa a chave aí, vai Vai, tá escurecendo já Aqui o quarto Eu, pessoal, penso o quê? A gente saindo daqui de dentro, amigo Ele vai achar o quê? Vai achar que a gente tá fazendo coisa errada aqui, né? Ele vai achar que a gente tá fazendo besteira aqui, viu? E essa vassoura tu vai levar pra tu ver? Olha, você tá me achando Bora Antes primeiro, vai A moto tá lá, não tá, viu, Miri? Pelo amor de Deus Putaria, né? Coisa errada aqui Ó, bora ver Eu vou ver se tem alguém lá em cima, na baranda lá Sai com um cara desconfiado, meu idiota, vai Tem não, tem não, vem Tem que empurrar aqui, ó Tem que empurrar aqui, ó Tem que empurrar pra mim Tem que empurrar tu roda, vai Tem que empurrar aí, vai pra mim? Não, tá bom, já era Roda pro outro lado, acho que tá rodando pro lado errado, né? Passou? Foi, pronto É só tirar a chave Foi Então, galera, esse foi o vídeo de hoje Vindo aqui na obra Mostrando pra gente não tem nenhum Barraco Gostei, viu? Parabéns pela sua obra E se Deus quiser Vai dar tudo certo Daqui uns dias Vai estar tudo construído Em nome de Deus Se Deus quiser Aqui é só o começo, galera Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo Não esquece de deixar o like Comenta se vocês querem que eu grave toda a obra, né? O processo da obra Diário de reforma É, um diário de uma reforma, né, Jamilho? Reforma não, de obra De obra, né, de construção Reforma é se já tivesse alguma coisa Eu posso reformar, né? Verdade É isso Obra, tipo, construção É construindo do zero, né? É, construindo do zero Então, diário de construção É Esse foi o vídeo de hoje Tamo junto Até o próximo É nóis, valeu e Fui